Rosa foi pra cidade Dona Amélia morreu Amadeu desanimou Um dia quis ver o céu Benzeu secou o chapéu E voou Da minha rua eu vejo ao longe O gato a vento da ser E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio da torre da ser O gato fugiu da fome O padre deixou-se ficar O café mudou de noite E eu vou vendo a minha rua A ver passar Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua eu vejo ao longe O catamento da ser E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré E gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio da torre da ser Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela A ver a minha rua A ver passar Obrigado Obrigado